Você gostaria de ampliar sua visão bíblica sobre o fim dos tempos? Um dos temas mais empolgantes tratados na escatologia é a doutrina da ressurreição. E mesmo à luz da Bíblia, muitos cristãos têm dúvidas ou questionamentos, como, por exemplo, como será a ressurreição dos crentes? E como será a segunda vinda de Cristo? Como será o céu? Quais os sinais e tantos outros pontos a serem explanados? E são esses temas que vamos aprofundar no novo curso aqui da Luz para o Caminho, e a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Neste curso, convido você a mergulhar na obra da redenção, os sinais da segunda vinda de Cristo, os fundamentos da esperança cristã e um módulo dedicado a tratar sobre o livro de Apocalipse. Venha fortalecer e edificar a sua fé na graça. São seis módulos, 38 aulas e cinco horas de conteúdo incrível, que você poderá estudar de onde quiser e quando quiser.